Será que esse shopping está tudo em promoção na Zara? Rafael disse que... Se meu bolso da família não der, vai me comprar nada aí, tu vai me ouvir. Tu vai me ouvir muito, viu? E aí, Rafael, preparado para chegar em Polônia? Sempre. Naquele frio maravilhoso. Ai, que frio gostoso, Arva. Eu vou me embriagar dentro desse avião, hein? Eu vou me embriagar. Eu quero beber todas, até Polônia. Muita cerveja, muita cerveja. Cinco, dez. Umas dez cervejas, minha irmã. Pelo amor de Deus, eu quero ficar louca. A gente reclama dos voos da Bahia, do lanche que dá aqui na Inglaterra, que tudo é pago. A gente está aqui comprando, ó. Porque tudo é barro. A gente vai pegar a maquininha lá, passar o cartão. A gente chegou aqui, teve que esperar não sei quantas horas, porque teve caso de polícia, viu? A aeromoça brigou com o homem. Oi, Bi. Você veio aí, você está esquecendo nada? A minha bolsa está aqui em cima, mas tem que esperar a polícia resolver o babá da ilha, Bi. Ah, não, esse vai ser rápido, querido. Vai? Eles não bloqueiam a pessoa, não. Eles deixam todo mundo sair e só bloqueiam uma pessoa, só. É? Você está falando assim, nesse aqui embaixo, ó. Ah, aqui não tem nada, não. Uma coisa que eu vou avisar vocês. Quando viajar, em momento algum, discute com a aeromoça, viu? Que ela tem poder. Ela fala para o comandante, comandante liga para o aeroporto. Foi mais de três viaturas aqui do lado do avião. Eu, 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 para pegar uma pessoa, pelo amor de Deus. Acabamos de desembarcar agora em Polônia. E o hotel, gente, parece uma realeza. Uma coisa linda. Olha o táxi daqui como é que é. E o caminho parece aquele filme Pânico na Floresta. Amanhã eu mostro para vocês. Eu estou amando. Que coisa linda. Rafael, se põe. Amanhã só me acorda em 10 da manhã. Às 10? É. Você quer que traz café na cama? Não, não precisa. Só não precisa me acordar tão cedo para trabalhar, tá? Bye. Ei, meu remédio. Vamos deixar o quarto para vocês. Eita. O que é isso, Brasil? Um quarto de uma realeza. Agora sim, eu vou mostrar mais para vocês sobre esse quarto maravilhoso. Gente, eu nunca fiquei em um hotel como esse. Estou apaixonado por esse carpete no chão. A primeira coisa que eu faço quando chegar em um hotel é procurar um lugar para deixar minhas coisas. E aí eu já começo, já botei aqui. Que é o look do evento de amanhã. Eu já arrumei algumas coisinhas aqui. Aquela bota que vocês sabem que eu não deixo de usar. Umas luvas porque está muito frio. Um cinto que eu vou usar. Um sapato que eu vou usar. As cuecas. Eu já organizo tudo no devido lugar. Aqui eu já botei umas blusas de frio que eu estou usando aqui. Está muito frio aqui. Tem esse guarda-roupa top aqui. Que eu também amei. Luzes é o que bem tem aqui. Olha essa luminária. Né? Esqueci o nome disso. Que é outra roupa que eu vou usar em outro evento. Aqui eu já organizei o que? Botei minha bolsa. Né? A minha necessézinha. Acho que botei alguma gaveta aqui. Nas gavetas aqui eu botei minhas joias. Que eu vou usar. Tá? Tem mais luzes aqui, gente. E se você ver, ó. Ó. Mais luzes. Todo canto é luzes. Ó. Luzes. Aqui também acho que tem mais luzes, né? Ah, é essa daqui que eu apaguei. Olha aí. Acendeu. Eu amei essa cama. Esses quadros. Ah, vou tirar várias fotos aqui amanhã. Vou tirar várias fotos aqui mesmo para vocês verem. Gente, eu estou apaixonada pelos móveis, tá? Pelos móveis, né? A marca do móvel, ó. Que eu não sei nem que marca é essa, né? Estou apaixonada pelos móveis. Achei um material muito... Nunca vi. Ó essa poltrona. Para sentar para uma reunião. Para conversar comigo amanhã. Entendeste? E como eu tinha falado para vocês, gente. Todo canto é luzes aqui, ó. Luzes, né? Ali é outra luz. Tá assim a cama porque eu deitei na cama, tá? Aqui é outra luz, ó. Quer ver, ó? Braco. Aqui é uma janela. Essa cortina maravilhosa. E aqui tem uma janela que eu quero mostrar amanhã de manhã. Uai! Estou pelada. Ah, e agora eu quero mostrar para vocês o banheiro, né? Que eu não mostrei ainda. O banheiro usado aqui, gente, não é no chão, tá? Eles são soltos. Chuveiro. Bem quentinho. Eu já arrumo minhas coisas tudo aqui, né? Em médio, talco de passar o pé, perfume. Meus produtos dá para roubar e ir para pele. Eu já faço como se fosse o banheiro lá da minha casa. Ah, tá. Eu amo sorriso, viu? Eu amo. Antes de dormir eu vou responder umas perguntas que vocês estão fazendo frequente. Juninho foi fazer o quê na Europa? Gente, eu vim para a Inglaterra, né? Para o evento que teve em Londres da Natura Eva e vai ter também aqui Natura Eva amanhã aqui em Polônia, na cidade que eu acabei de chegar. e Natura Eva é uma marca maravilhosa de produtos de cabelo internacional, eu digo internacional nível, não vou nem comparar, mas se vocês conhecerem os produtos, o cheiro, gente, a ficção de um shampoo no cabelo, de uma hidratação, de um condicionador, o reparador de ponta, gente, que cheiro é aquilo? Ficou louca? Vou deixar a estraga aqui para você já seguir para saber qual é a marca e amanhã acompanhar também o evento que vai ter. É uma apresentação com o Critel de... É babado. Vocês estão me perguntando também sobre o carnaval. Eu gosto, gente, de curtir carnaval, só que eu gosto de curtir no meio do povo, no povão, lá embaixo, pular, na pipoca, dançar. E, infelizmente, está muito perigoso as coisas hoje em dia e a gente que trabalha com a internet, o povo acha que a gente está rico, sequestraram um amigo meu recente, uma amiga também, e eu não tenho dinheiro, se me sequestrar vai tomar pau, porque eu não tenho nada. Então, como é que a gente vai curtir um carnaval se a gente botou nossa cara na mídia? Alguns, muitos ficam em cima de trio, uns camarotes, eu não gosto. Esse negócio de cimetier, riqueza, eu gosto de estar no meio do povão, curtir no meio de todo mundo. Então, como eu não tenho como curtir no meio de todo mundo por conta da minha cara na internet, 24 horas no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Teco Teco, eu tenho medo de alguém me sequestrar, né? Ou me dar uma surra, eu não gosto de um vídeo pegar e me bater, eu tenho medo. Então, eu vou para onde, fazer o que em carnaval me diz. E eu já estou com 26 anos, minha época de pular carnaval eu já pulei muito também quando eu morava em São Paulo, de Santa Ipanaíba, em Salvador, já pulei muito em Itacaré, antes de trabalhar com a internet. Mas depois que eu comecei a trabalhar com a internet, de um tempo para cá, eu comecei a me respeitar e me amar mais. Tem certos lugares que não é para mim, né? Tem certos locais que não é para mim. Não é que eu sei maior do que ninguém. A minha vida pode estar em risco, né? A minha vida, a minha... como é que fala aquela palavra? Eu esqueci como é que fala. Minha integridade pode estar em risco. Então, é várias pessoas. Tem gente que não gosta da gente, que segue, mas odeia. Só está aqui seguindo mesmo para uma hora ver a derrota. E quando vê pessoalmente caça encrenca, caça infernação. Tem gente também que segue a gente, que chega... Então, a gente tem que se precaver. Como eu não gosto de se mentir e estar no meio do rico, eu fico logo em casa. Então, outras perguntas que estou recebendo é... Juninho, quando tu volta para Bahia eu preciso dos vídeos. Deixa eu explicar para vocês. Dia 19 de fevereiro, minhas aulas voltam do curso. Eu falo faculdade de teatro, cinema e TV, que eu faço na Escola Wolf Maia. Em São Paulo, que eu comecei no Rio. Agora eu vou terminar em São Paulo. Começa dia 19. Aí eu vou tirar um final de semana no mês para ir na Bahia gravar os vídeos para vocês. Deixo tudo gravado. É uma correria, viu gente? Fico sexta, sábado e domingo lá. Gravo e volto segunda para a faculdade. Aí eu vou dois finais de semana na Bahia para gravar vídeo para vocês. Fique tranquilo. Fique tranquilo que em fevereiro, dia 1º de março aí já tem vídeo, viu? Já tem vídeo no feed daquele jeito que vocês gostam, dos personagens da roça no Rio. Fique tranquilo. Já estou até com voo comprado e marcado para ir para a Ilhéus, para ir na minha cidade gravar e depois voltar para São Paulo. Mas no Brasil, em São Paulo, eu chego dia 19 de fevereiro. E as últimas perguntas que eu recebo, vou responder aqui também. A Juninho, como é que faz para ir para Portugal, para não sei para onde? É muito sacrifício, não sei o quê? Comprou sua passagem, teve seu passaporte, né? Você tem que trazer dinheiro para comprovar que os dias que você vai ficar, você tem dinheiro para se manter. Se você não trazer dinheiro, que foi o meu caso, né? A pessoa que manda a carta a convite, ela é responsável pelas suas estadias, o tanto de dias que você vai ficar no país. E aí, ok. Eles entendem que a pessoa que lhe chamou, que lhe contratou, como eu vim a trabalho, vai pagar seus custos. Você entra normal e com a passagem comprada de volta, entendeu? E hoje é a terceira vez que eu venho para cá, para a Europa. Então eu já rodo tudo já, graças a Deus, e... Eles não me param mais nenhum. Eu já mostro o passaporte, é só carimbando e eu entrando. Enfim, gente, vou dormir boa noite, porque amanhã vai ser puxado. Tchau, tchau.